Vem cá à esquerda, trinta... Primeira! Primeira, mas feira! Bateleiro! Já foda-te a p... Já estava foda-te a caixa! Estava antes, foda-te! Não podes! Aquele é o lado da mulher que ele anda! Vai! Vai, anda! Vai, lá para frente! Come! Come! 3, 2, 1... Vem é! Posso deixar! Eu tenho a faça arranque de tovoado! Vem cá, dá-lhe! Vem cá, dá-lhe! Vamos! Vem cá, dá-lhe! Vem cá, dá-lhe! Vem cá, esquerda, trinta... Trinta, caixa, esquerda! Vem cá! Vem cá atrás... Pegarinho... Alá, másta na frente! Macha na frente! Presta, que vai entrar bem agora! E agora? Vem cá, peraí! Não teria espero para nem ter que largar! Tinha que fazer isso... Não, 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 não! Não, não, não! Vem cá atrás? Está tudo para eu fazer isso! Está tudo para eu fazer isso! Estás do que te acertar! Está tudo para eu fazer isso! Está tudo para eu fazer isso! Está tudo para eu fazer isso! Não, vai! 1, 1, 2, 1... 1... ... É fácil o que está eu fazer. Eu vou até ler porque é me fazer mal peço! Esquerda 3, 30, esquerda 5, direita 3, 30, esquerda 3, 30, ganja a esquerda, ir até 3, para... Primeira vez que eu vou dar a esquerda, vai, dá-lhe, arreste, para entrar a maladeira, não vai passar a ser, Pelo na lombra, 80, direita 4, direita 4, 50, esquerda 5, para... Horaia, sei que há, talvez, agora, sei que há, vai no hora, vai no hora, vai no hora, vai... Esquerda 5, para, direita 4, 40, 74, está falando, ganja a esquerda, ganja a direita, Devagar, vai na vizinha de Bragão. Escolhe a ver a boca. Seu cheiro? É que se eu ponha-se a ver a mente? A ver a mente que eu faço a solução e eu... Escolhe a bateria. 120, coragem, chega atento. 120, dá para o outro estante, para o outro estante. Direito a 4. 70. Gancho a direita. 120. O que disse...? O! OI! O black for a barragem de burro de hencher e silício, em fazer 차ico... O black for a barragem de burro de hencher blurred! Heza que a barragem History conceitavam a caverna... Ele ancestors. Heza que tem barragem de burro de ter Delhi! Pode serетров... Saque as cigarras da calça... Estás acertado, nosso animal. Agora poderes... Pé, eu estou a torrer. Porra, poderes-te agora o esquema todo que eu tenho que secar nada de gancho. Véria, é isso. Andare. Esquerda, cinquenta. Direita e guarda, um ovo gancho. Quem é que arretou? Não sei. Todo ovo. Véria, é isso, e vai. Véria. Direita e guarda, um ovo gancho. Ovo. Gancho, esquerda. Atenta. Ok. Ovo, está bem. Esquerda, seis. Trinta. Esquerda, quatro. Trinta. Direita, três. Atenta. Direita, cinco. Atenta. Pelo raio, pela longa. Trinta. Direita, cinco. Topa, topa! Pô, velho, que eu te fiz para o pôr. Nunca tinha vez a ser seguido. Vai. Véria. Estás ao controle. Estás ao controle. Estás ao controle. Caralho, pôr. Estás ao controle. Vai, vai para trás. Estás ao controle. Estás ao ar, vou dar para ele. Associação a mãe antes. Ok. F***. Estás ao carro do carro no quarto do clope. Bem, boa. Bem, boa. Bem, boa. Estão lá, dá! Os seus cavos cá já tinham um problema qualquer. Vai, bem boa. Bem, boa, para a porta. Oi? Está para a porta? Olha, um montão, posso estimular um cavo no cavo. Cadê? Direita, quatro. Esquerda, três. Vinte. Esquerda, cinco. Seguém. Direita, quatro. E... Esquerda, cinco. Vinte. Agora. Esquerda, cinco. Trinta. Direita, três. Oitenta? Oitenta? Não, pô! Não estive para na praia, senão eu vou te cantar. Uou! Espera, espera, espera! Não for nada, que esvarte daqui aí! Espera! Já sei! Uh! Vê-se como o quarto está! Vai, anda! Tira o quarto! Aperta! Trava-me! Tenho a mania de travar é com o cartão das bosses. Que atropelha, parado! Travas a força? Ah? Travas a caixa de perda, vai! Espera! Esquerda quatro! Oitenta! Fica aí a travar é com as pedaços. Esquerda quatro! A caixa de 11, vai ver! Direito assim! Já ficam aí a água! Espera! Esquerda seis! Oitenta! Espera! Vai! Esquerda seis! Oitenta! Não sei! Não sei! Não sei! Direita-se! Aperta! Oitenta! Não sei! Não sei! Mas tem mais duas! Vem! 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 Esquerda quatro! Esquerda! Vem! 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 Fica, três, três. Cinquenta. Trinta e quatro. Trinta. Trinta e três. E esquerda quatro. Cinquenta. Faca! Vai, vai agora! Ah, que busca interessante dele, veja! Vai, vem! Caralho! Mamãe! Mamãe! Não é verdade que o outro lá foi? Ah, acho que não. Foi? Ei, caralho, lá foi! F***!